Pararara! Boa noite, amigos da internet! Boa noite, Brasil! Está no ar o clássico! Histórico no estádio Tim Maia! Bota fogo! Futebol e regatas! Contra o Santos Futebol Clube! Começou, começou, vamos trabalhar! Estádio Tim Maia, a senhora norte da... Ih, o Raji tomou o drible! O Raji tomou, mas não completou! O Botafogo vem com um time que pode surpreender! O Santos é a base da semana passada! Semana passada, se fosse semana passada, sem o Hevere, sem o Paulo Nunes, o Santos golearia! Mas vai Paulo Nunes, foi! Olha aí, vai deixar ele chutar para o gol! João Letty defendeu! Estádio Tim Maia, zona norte do Rio! Está aí o veterano, Jameli, capitão do Santos! Lá vai o Hevere, que é o xeripe do peixe! Hoje está o xeripe do Santos! Vai bater para o gol! O Santos montou um time fortíssimo! Botafogo também! Estádio Tim Maia! Bateu para o gol! Não pode deixar Botafogo! O Horácio Peralta bateu na trave! Deixaram ele chutar para o gol! Uma paulada! Uma paulada para o gol! Estamos aqui no estádio Herbert... Estádio... Herbert, hoje é só dia 25! O Rafael... Já foi embora! Já foi embora! Olha a jogada! Está valendo! Vamos! Santos e... Glorioso! Vai glorioso! Jornalista Rafael Cazé... Que está lançando o livro em homenagem ao Botafogo, Futebol e Regatas... Campeão Brasileiro de 95... Veio aqui ver esse evento histórico... E olha o Botafogo! O goleiro Gomes defendeu... Botafogo e Santos Futebol Clube... Gomes faz o lançamento para o Paulo Nunes... O Santos... Vai com o Paulo Nunes... Fred... O Santos montou um timaço... Bateu para... GOOOOOOOL... Do Santos! Fred... Guardou legal na rede do João Leite... Que... Não pulou! Fred fez o gol do Santos... Santos na frente 1x0... Será que é a vingança do Peixe? Meu Deus! Peixe contra o Glorioso! Peixe na frente... 1x0 Santos... Peixe 1, Glorioso 0... Rafael... Rafael... O que é isso? O que é isso? Mas é esqueceu a carteira... Caramba... Não, mas... Caramba, ele vai aparecer... Ele vai aparecer... Segue o jogo... Ele vai aparecer... Vamos lá, gente... Vamos continuar o jogo... Lá vai o Santos... Botafogo vai com o Dior KF... Jogou! É a chance do empate... Salvou o Gomes... O Botafogo vai ganhando por 1x0... O Santos vai ganhando por 1x0... Agora o... Olha o Santos... Vai... Rondinero e Caracol... Eita... Olha a cabeçada para fora... Ele cruzou bem... O Raji mandou para fora... O Santos quase vai no segundo... Ihhh... A vacilada... Olha o Santos... Olha o Paulo Nunes... Vai deixar ele chutar... Meu Deus do céu... Calma, calma, calma... Não preemos cânico... Falta... Do Hever... Em cima do Dior KF... Santos... Santos 1x0... Tem o Dario Conker na ponta... Caiu até lá... Vai de ouro KF... Bateu! Segurou! O Gomes... Cruzamento... Cabeçada! Defendeu o Gomes... Santos 1x0... Lá vai Fred na ponta direita... Jogou... Vai, 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 vai... Não foi... O Gudeleão cortou o capitão botafoguense... Ele que... Tá um... É o capitão do botafogo... Lá vai... O... Raji... Jameli... Ele que tá tentando vingar... Derrota em 95... Lá vai Raji de novo... Horácio Peralta... Isolô... Tirou de meta... O Mancuso virou o central avan do time... O Mancuso jogou pra fora... Vamos ver o que vai acontecer... Deixaram o Raji livre... Meu Deus do céu... Bateu! Segue o jogo... Calma, calma, calma... Não preemos canico lá... Vai o Santos com o Raji... É o camisa 10 do time... Paulo Nunes... Santos e Botafogo... Vamos deixar... Eita... Tirou de meta... Para o Botafogo... O João Leite... Vamos ver como é que o João... O João Leite vai aguentar domingo, né... Se ele jogar pelo Atlético... Santos 0... Santos 0... Santos 1 a 0... Botafogo... Botafogo contratou bem... Se recorçou bem em Botafogo... Mas... Ai meu Deus do céu... Lateral para o time do Santos... Nossa... Xixi está louco... Corre para a ponte... Fica boa... 1 a 0... Santos... O Fred fez o gol... O Fred está cobrando de todo mundo... Bola fora... Tiro de meta... Botafogo... Santos e Botafogo... É o clássico de 95... A final do Campeonato Brasileiro de 95... É uma homenagem... Ao Botafogo... Tiro de meta... Cara... O Horácio Peralta chutou direto... Meu pai... Vai deixar o cara... Vai deixar o cidadão chutar... Meu Deus do céu... Dario Conca... Correu... Caiu... Perdeu para o Herber... Meu Deus... O Santos vai ganhando de 1 a 0... Outra vez Fred... Atrasou... Bateu... É tiro de meta... 1 para o Santos... 0 para o Botafogo... Cruyff... Mandou mal... O time do Peixe... O Glorioso vai... Tentando empate o Botafogo... De volta o KF... Cruzou... Vai ver o que ele vai fazer... Lateral para o time do Santos... Hugo de Leão... Marcaram bem o Hugo de Leão... Você vê que o time do Santos... Está muito bem... Bem montado... Santos... Ih... Olha o Botafogo... Aí você vê o Herber... Toma do Mancuso... Botafogo vai... Vai so... Olha hoje... Lateral para o time do Santos... Paulo Nunes... Rage... Lançamento errado... Lateral Botafogo... Botafogo... Lá vai o Hugo de Leão... Lateral para o time do Botafogo... Ele mesmo... Hugo de Leão... Vai para a cobrança... Ganhou o lateral do Botafogo... Lançou o Cruyff... Rage... Bola do Botafoguense... Com o Hugo de Leão... Mais uma vez... O capitão joga no ataque... Cobrou o lateral... O Herber tomou... Do Edson Boaro... Segue o jogo... 1x0 para o Santos... Deixa o Botafogo... Rage... Segue o jogo... O Horácio Peralta... Correu... 1x0 para o Santos... Olha aí... Vai bater para o gol... Fred de novo... Corner... Acertou o Mancuso... É corner... Cruzamento... Heber cabeceou... Mancuso... Tio KF... Bola saiu... Vamos fazer o seguinte... Vamos para o break... Daqui a pouco tem mais...